Bom, pessoal, o assunto é mais uma das ações de Lula que são feitas com a intenção de melhorar a vida dos brasileiros, mas na prática destrói empregos. Eu estou procurando para vocês, eu confesso a vocês que eu estou procurando uma ação desse atual governo que melhorou a vida dos brasileiros. Confesso a vocês que eu estou procurando, gente. Porque toda a ação que parece melhorar a vida dos brasileiros vem acompanhada de uma ação oposta, duas vezes maior do que a ação que propunha melhorar a vida. Olha só o título da matéria aqui. Olha só. Desoneração. Com veto, entidade estima corte de 400 mil vagas de empregos. Vocês não ouviram errado. 400 mil empregos estão em risco com o veto de Lula à desoneração da Folha. E é por isso que eu falo para vocês, eu coço aqui a cabeça, gente, eu fico procurando uma ação desse governo para gerar emprego e que realmente gere o emprego. E sabe qual é a parte mais engraçada dessa história? É que essa desoneração, e aí é onde entra o que eu falei para vocês, os caras fazem uma coisa com a narrativa de que vai melhorar a economia do Brasil, que vai acelerar o emprego, que vai acelerar o crescimento. Lembra do tal do PAC? Pois é. Essa desoneração afetou justamente uma área de empresas ou de serviços que está dentro do PAC. Ficou agora um negócio conflitante. Você cria um pacote de aceleração da economia. No entanto, lá na frente você traz um veto a uma outra ação que freia o que você fez lá atrás. Vocês compreenderam? Então aquela narrativa de empregos, aquela narrativa de crescimento, aquela narrativa de que o Brasil está no caminho certo, que agora a gente vai, crescimento acelerado, foi freado por uma outra ação lá na frente. É o que eu digo e a gente escuta sempre as pessoas dizendo. A esquerda dá com a mão e toma com as duas. É igual a história do carro popular. Gente, essa foi a pior de todas no meu ponto de vista. Lula vem com aquele papo de companheiros, nós vamos fazer o carro popular para as pessoas, porque não é justo as pessoas não terem carro para poder dirigir, porque no governo Bolsonaro o cara tinha o carro e o cara só botava o carro para fora, botava o carro para dentro para lavar a calota do carro, depois botava para dentro porque não tinha dinheiro para comprar gasolina. E não podia dar. Aí o cara fez uma proposta. Só 120 mil carros, ou 128 mil carros, uma coisa assim, foram contemplados num país que tem 210 milhões de habitantes, num país que tem mais de 10 milhões de motoristas. Mas só 120, não quer dizer, não atingiu 1% de quem precisava. Mas tudo bem, deixa para lá. E beneficiou quem? Esse projeto beneficiou empresas que compraram meu ônibus, minha vida, meu caminhão, minha vida. Beneficiou locadoras, menos o pobre. Deixa para lá. É o que eu disse para vocês. Esse foi o pior. E aí a gente viu essa outra agora da desoneração. 400 mil empregos vão para o ralo. E afetou justamente o setor que vinha dentro do PAC. Então o governo PT é assim, ele faz uma coisa maravilhosa, lá na frente ele dá uma pregada desgraçada no povo. Só que como você não consegue associar um projeto ao outro, aí você está naquela do PAC, projeto de aceleração, de crescimento, está lá. O que você não percebe é que o veto da desoneração aqui ferrou com o projeto lá atrás. Mas a pessoa continua na ilusão do projeto lá atrás, porque não fez a ligação de um com o outro. Vamos para a matéria para você compreender melhor. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição você vai encontrar Chave Pix. Convido você, seja um patrocinador do nosso canal, ajude o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos, aqui o seu comentário ganha voz. E no final da descrição tem o nosso Twitter para você seguir a gente por lá e ter todas as matérias em primeira mão. Bom, vamos à matéria. Bom, cadê? O veto do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, PT, ao projeto de lei que prorrogaria a desoneração da folha de pagamento coloca em risco a sobrevivência das empresas da cadeia de telecomunicações, bem como os empregos dos trabalhadores. A avaliação é da presidente da Federação Nacional de Call Centers, Instalação e Manutenção de Infraestrutura de Redes de Telecomunicação e de Informática, Vivi Emelo Swag. Segundo ela, os custos com a folha de pagamento vão triplicar e as empresas não terão como absorver esse aumento. Vamos lá. É Lula, gente. A estimativa da Fenifra é que o setor corte 400 mil emprego ao longo de dois anos. Ao todo, o setor emprega 2,5 milhões de pessoas, sendo que boa parte são técnicos em campo. Suroguir também ressaltou que muitas empresas enfrentarão dificuldades financeiras sem a continuidade da desoneração e terão que rever também os planos de investimento e expansão a partir de 2024. Ou seja, vão parar de crescer e vão parar de investir. Menos... não vão criar mais postos de emprego, enfim. Certamente isso impactará a atividade econômica, frisou a e-presidente da Fenifra. Vale lembrar que o setor de telecomunicações faz parte do Programa de Aceleração de Crescimento, PAC, com previsão de 27,9 bilhões de reais em investimentos destinado à conectividade nas escolas, redes de fibra óptica na Amazônia, além de ampliação do sinal do 4G e 5G, entre outros pontos. Ou seja, a presidente da Fenifra disse ainda que a decisão de Lula contrariou posições que o presidente adotou em governos anteriores, quando incentivou a geração de emprego. Suroguir também disse que ia acreditar na derrubada do veto presidencial no Congresso, que apoiou de modo quase unânimo a continuidade da desoneração até 2027. Ou seja, em outras palavras, Lula foi na contramão dele mesmo. A decisão do presidente deverá ser derrubada pelos congressistas, o que certamente vai gerar desgastes para o governo, que precisa aprovar outras pautas importantes, destacou. Bom, tá aí a matéria. É o governo Lula indo contra ele mesmo. É porque agora, gente, acabou. A gente tá vendo hoje um governo que não esconde mais a sua sanha em encarcar no povo, sem pena, essa questão de imposto, essa questão de cobrança, essa tributação. Enfim, vocês viram aí, né? Eu tava dando uma olhadinha só pra gente fazer um comparativo, né? Lula agora 89 mil numa tacada só. É numa tacada só. Lê, empreste bem atenção nisso. É numa única compra. Lula quer gastar 89 mil em choval, né? Com algodão egípcio. É 20... Mas naquele bicho roupão com... É... 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 Fios penteados. Né? Aí eu tava... Fui dar uma olhadinha. Sabe quanto Bolsonaro gastou, gente? 35 mil reais. Fagundes! Em quatro anos. Lula vai gastar em um ano, ou melhor, em poucos meses, duas vezes mais do que Bolsonaro gastou em quatro anos de mandato. Olha a diferença. E agora, 400 mil empregos estão aí a perigo, a delivery. Quer dizer, esse é o governo que diz aí que veio, né? Pra... Gerar emprego. Pra colocar um prato de comida na mesa do trabalhador. Realmente. Só dá pra comprar o prato. E a comida... Adeus Amélia, né? Já era. E muita gente cai no papo, né? Dessa... Vocês viram também eu trazendo agora grandes empresas em 2024, né? Declarando falência. Adeus Amélia também, né? Por conta da economia. Pô, a gente também vai esperar o quê? De colocar um cara que colou numa prova de economia como ministro da Fazenda pra guiar a economia de um país como o Brasil. Pô, é muita falta de competência. Ou talvez seja essa a estratégia, né? Afundar o país pra tornar o país uma estatal gigantesca, né? Expulsar do Brasil, quem sabe, as empresas privadas. Porque vocês sabem que a esquerda é contra a privatização. E se eu não posso ter esse apoio do Congresso, então o que eu vou fazer? Eu vou dificultar o máximo possível economicamente a vida dessas empresas privadas no país. Vou sufocando elas, sufocando elas até o momento em que elas não conseguem mais permanecer aqui no país, pedem falência e vão embora pra outro lugar. Sobra faz o quê? Aí o mercado fica aberto, eu crio estatais, reestruturo estatais, reativo estatais, assumo o mercado deixado pelas empresas e pronto. Tenho o controle do país na palma da minha mão. Gente, não dá pra gente olhar pra isso daqui e não ver esse tipo de fator acontecendo. Esse é um governo que não investe na iniciativa privada. Que gera e gera e gera empregos. Muitos empregos. Mas o que a gente tá vendo é um governo que, pelo contrário, dificulta cada vez mais. É impostos em cima de lucros, é imposto em cima de benefícios, é impostos em cima de investimentos, é imposto em cima de importação, de exportação. Não importa. Deu dinheiro, é impostos em cima, é ICMS aumentando, é reforma tributária que vai transformar o Brasil, ou melhor, que vai trazer pra o Brasil o maior imposto do mundo. Nós vamos ser um país que tem o maior imposto do mundo, mais de 20%. Então é uma maravilha. Comentários pra gente finalizar. 400 mil empregos vão pro ralo. 400 mil empregos. Rosa Maria V, minha amiga, comentando aqui, Forças Armadas, todos melancias, vergonhas. Bom, discordo desse contexto, Rosa. Já expliquei pra vocês que não tinha o que os caras fazerem. Não tinha. Se eles tivessem feito, aí seria golpe. Então, é como eu sempre falo. Gente, pesquisem como funciona a invocação das Forças Armadas. Vocês vão se surpreender. E vai ter uma mudança da visão de vocês em relação ao Exército. Livro revela que ministros do STF consultaram militares antes de avançarem contra Bolsonaro. Primeiro ponto. Militares jamais poderiam dizer que seriam favoráveis. Ainda que eles fossem. Ainda que eles fossem. Eles jamais poderiam dizer pra um ministro do TSE ou do Supremo que eles seriam favoráveis a um ato de tomada do país. Não tem lógica, gente. É pedir pra... O ministro manda sondar. Os militares não são bestas. Eles vão dizer, não, a gente é favorável. Pô, a gente já vê o TSE agindo contra os militares. O Supremo agindo contra os militares também. Enfim. Óbvio que eles não poderiam falar. Por mais que... A gente tem outra. A gente viu aí vários militares já. Vários generais. Fora de... Vamos dizer assim. Extra oficialmente dizendo que o presidente da República se tivesse convocado teria sido atendido. Só que Bolsonaro também não é bobo. Ele sabe que é ali que mora, gente. O X da questão. Bolsonaro sempre falou andar nas quatro linhas. E pra agir dentro das quatro linhas ele precisava de um outro poder pra auxiliar. Não tinha esse outro poder. E ele de ofício sozinho não poderia convocar. E é aí que muita gente não entende esse contexto, né? Mas, Rosa, vem pra live e a gente briga nesse assunto aqui, querida. Rosa, Maria, vê pra gente finalizar aqui. Michelle é nossa eterna primeira-dama. Parabéns. E bote primeira-dama nisso, né? Um prego batido e ponta virada. E Janja é nossa eterna vergonha de primeira-dama. Homenagem aprovada na alérgica. Michelle Bolsonaro contou até com voto de petista. Nem os petistas estão gostando da Janja. Fui! É!